Saudações gamers e nerds de plantão, tudo bem? Aqui é Vivi. Hoje nós temos a honra de trazer para o programa Entrevista e Caricatura o Nelson, mais conhecido como Velos, do canal Velos NT. Ele é carismático e consegue cativar os seus inscritos com sua forma de falar sobre aquilo que ele mais ama na vida, que são os games. Pois é, o link do canal do Velos eu vou deixar elencado aqui na descrição desse vídeo para você conhecer e se inscrever no canal dele. E aí, Velos, tudo bem com você? Tudo certinho? Meu Deus, que abertura, hein, rapaz? Tudo bem, Vivi? Tudo certinho? Tudo bem com o pessoal aí também que está ouvindo? Sim, está tudo ótimo, sim, tudo certinho. Velos, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por você estar participando do programa Entrevista e Caricatura. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite que você deu e vamos lá. Espero que vocês gostem, né? Que eu também não respondo muita besteira. E logo de cara eu já vou perguntar para você qual o motivo, qual foi a sua intenção, por que você criou o canal Velos NT aqui no YouTube? Por que que eu criei o canal? Ó, é... Antigamente, eu acho que eu tinha até comentado já com bastante gente até nos grupos, eu sempre comento disso. Eu achava legal que tinha aí um amigo meu, e a gente tinha aqueles gravadorzinhos antigos, você lembra até que tinha... Era uma caixinha pequenininha assim, tinha um botãozinho lá de rec, de fita cassete, sabe? Aqueles antigos. A gente pegava aquilo lá e gravava, deixava assim, como tinha gravado muita tela, a gente não tinha vídeo cassete, a gente resolvia gravar pelo menos o áudio, então a gente deixava o jogo passando, as coisas assim acontecendo, e a gente deixava o gravador lá funcionando, e gravando as nossas reações, né? Que nem jogo de terror, aquele antigo Alone in the Dark, sabe? A gente achava de medo daquilo, e o susto que a gente tomava era engraçado você escutar depois, né? Então eu achava legal a gente rever e reouvir as nossas... As nossas... Vamos ver se... As nossas... O susto que a gente tomava, né? As nossas reações. Aí eu falei, poxa, legal. Só que nem a gente começou a passar, eu comecei a ver, pô, podia fazer isso de novo, né, cara? Começar a gravar alguma coisa, pelo menos ter um registro. Não que vá dar alguma coisa lá na frente, mas pelo menos eu consegui ter esses momentos legais gravados assim, que eu sempre gostei de jogar assim, e falando, conversando com alguém, né? Com os amigos. E hoje com esse negócio de videogame tudo online, é difícil você ter isso em casa assim, né? Então eu acho bacana. Vou gravar esses vídeos, vou deixar tudo em algum lugar, e acho que vai ser legal a gente mostrar pros nossos filhos, sei lá, ou pra gente no futuro, né, mais velho, poder rever aquilo que a gente fez antigamente. Coisas que hoje eu não tenho. A fita que a gente gravava, a gente sempre regravava por cima, e acabou estragando, eu não tenho mais esses registros. E é muito legal a gente ver coisas antigas, né? Coisas passadas em que a gente fazia. E as reações, tudo, eu acho bem legal. Até os antiguinhos, pouquinho, as coisas de 3, 4 anos, até que eu vou reolhar, eu acho mal bacana as reações. E eu queria deixar assim, deixar algum lugar, algum vídeo meu, alguma coisa que eu fiz assim, né? Então eu resolvi fazer o canal por causa disso. Ter esses momentos meio que registrados assim. E poder levar alguma coisa legal pra alguém, né? Também. E o que que você costuma postar no seu canal? Qual que é o seu foco no canal Velos NT? Olha, por enquanto, o canal agora, com esse lance de faculdade, esse monte de coisa que tá acontecendo, tá meio parado. Mas eu gosto sempre de trazer algo que realmente eu tô gostando de jogar. Sabe? Algo que... E outra, não uma coisa boba, assim, uma coisa que tenha algum conteúdo, sabe? Então muitas vezes eu até deixo de postar, porque eu falo, não, não tem muita coisa legal pra falar hoje, sabe? Então eu gosto de ter o vídeo e poder comentar alguma coisa, ter algum... Que nem tem os de caminhões lá, que mais fazia sucesso lá, que era um bate-papo mesmo. Então era um vídeo muito grande, com coisas que eu achava que era interessante, que poderiam retornar coisas legais. E não ficar só jogando, né? É um tipo de coisa que eu gosto de levar também. E geralmente coisas que eu gosto de jogar. Coisas que... Tem uns até que eu cansei de jogar, e parece que as pessoas gostam daquilo, e a gente fala, poxa, eu não queria fazer isso. Aí eu acabo desanimando, né? E acabo não levando pro canal de novo. Mas geralmente é coisa que eu gosto mesmo de jogar. Se eu não gostei, pode ter certeza que parou no meio. E você? Leva a vida bastante séria? De forma séria? Como que é que você leva a sua vida? Cara... Até demais um pouco, viu? Eu faço muita cobrança na mim mesmo. Eu acho que, tipo, muitas vezes eu acabo levando... Você mesmo, nosso grupo lá, né? De jogos lá que a gente... Você vê que muitas vezes eu estressava. Falava, meu Deus, vamos fazer direito, vamos fazer não sei o quê. Porque eu levo as coisas a sério mesmo. Mas, com uma... Assim, o meu jeito. Eu não vejo a vida muito séria, sabe? Você ficar preocupado com tudo, com um monte de coisas. Por mais que em alguns momentos a gente fique, né? Mas, eu tento levar com mais leveza. Tipo, pensando sempre... Não numa coisa só. E nas várias hipóteses sobre aquela coisa, sabe? Não só coisas ruins. Ou, não. Pode ser o outro lado. Pode ter outra vertente, outra coisa. E pensar em coisas positivas. E levar a vida a sério. Mas, não tão assim, sabe? A gente... Aprender com as coisas, né? Aprender com a vida. E não ficar também só... A seriedade, né? O meu jeito é esse. Muitas vezes eu falo brincando as coisas. Mas, eu sou sério. Mas, eu gosto de tratar de um jeito diferente, sabe? E o que é o belo? O que é beleza na sua concepção? Tem duas coisas. A gente aprende... A primeira coisa que a gente aprende... Que nem eu... Lá na faculdade, a gente é meio que... Não é meio que obrigado. Mas, você chega na hora que você tem que escolher que lado você vai seguir, né? Assim como medicina e tal. Essas coisas. Mas, lá é meio que um pouquinho de cada coisa junta pra você já ter uma ideia. Como eu faço mais parte do criativo, que é a parte que cria as coisas, que cria as ideias e tal. Como que vai ficar no papel, essas coisas. A primeira coisa que é passada pra gente é... A sua beleza conta, mas nem tanto. Sabe? Você tem que ter... Seguir umas certas regras e outra... Tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo, que você tá acostumado a fazer, sabe? Então... E isso é bom porque você acaba olhando pra outras coisas. Vendo outros horizontes, assim, vamos dizer. E... Eu acho que a gente tem que levar... O que é belo pra mim, muitas vezes, não é pra você. Eu gosto de certa coisa. Muitas vezes, várias outras pessoas não gostam. E isso influencia muito na parte de publicidade, né? No que você vai vender... Vender, não. Você vai criar a expectativa pra pessoa comprar, né? Vamos dizer assim. Criar um sentimento de que a pessoa queira comprar. Então você tem que pensar muito abrangente. Ah, pra mim... Ai, cara, difícil essa pergunta, né? Porque, pra mim, beleza... O que me traz coisas boas, né? Uma coisa que me traga sentimentos bons, assim, né? Tanto na fotografia, quanto na publicidade. Algo que eu acho que me interessa tanto visualmente. Uma coisa que me remeta a alguma emoção. Isso, pra mim, é belo. Acho que é uma coisa... Até mesmo com beleza física, assim, que as pessoas tanto comentam, né? Muitas vezes, aquela pessoa, ela é tão bela. Mesmo não tendo, vamos dizer, aquela beleza física. Mas ela tendo aquela beleza interior, que é o que a gente não vê. Que é o sentimento que ela passa pra gente. Toda essa parte que ela não... Tipo, fisicamente não dá pra você enxergar. Mas que faz completamente diferença na parte da beleza da pessoa, né? E muitas vezes a pessoa é aquela maravilha. Externamente, mas internamente você não aguenta ficar cinco minutos. Então você não vê beleza alguma nela. Você não consegue ter aquele feeling, aquele sentimento sobre aquela pessoa. Exatamente isso com tudo, né? Com fotografia, com... Mas isso é muito, assim, de um pro outro. Tem pessoas que acabam gostando disso, tem outras que não. É complicado quando você fala de beleza, né? Porque é muito de cada um, vamos dizer assim. Pra quem não sabe, o Velos, ele é fotógrafo. Aliás, um excelente fotógrafo. E eu queria saber o seguinte. Quando você vai fotografar, o que mais chama atenção numa pessoa, num animal? O que é o seu foco? A primeira coisa que eu olho, que eu tento pegar, é o olhar da pessoa. Lá dentro tá tudo, sabe? Se você conseguir pegar um olhar de um... Eu não estou falando só em nitidez, assim, mas eu falo assim, se você pegar aquela expressão daquele olhar, sabe? Qualquer um fica bonito. Qualquer um demonstra várias coisas num olhar só. Eu acho que eu sempre procuro isso, sabe? Por mais que... Até numa foto que eu postei, acho que de um grilinho que tem ali no... Que eu postei no Facebook. Mas se você olhar o olho dele, e tal, parece que você consegue pensar várias coisas olhando pra aquele olhinho daquele bicho. Eu acho que a coisa que mais... Que eu foco mais é nisso, sabe? Um olhar de uma criança. Criança é a coisa mais linda do que você faz. Você vê que ela tá sorrindo pelo olho, assim. É muito legal. Eu gosto dessa parte. Eu acho que o olhar demonstra a beleza de praticamente tudo, sabe? Você consegue enxergar muita coisa com essa partezinha do corpo, né? Que a gente... A gente mesmo, né? Inconscientemente, vê isso direto, né? A gente conversa com uma pessoa, a gente sempre fica olhando pra ela. Tem gente que nem gosta de olhar, porque... Algum motivo deve ter, né? É uma coisa que te remete muito. O que a pessoa tá falando? O que ela tá sentindo na hora? Então, eu acho que é o olhar. É o que eu mais foco. Todas as minhas coisas... Muitas vezes eu chego bem pertinho do olho, assim, sabe? Eu quero pegar o olho da pessoa. Ainda nesse assunto fotografia, É interessante, né, Velos? Que os jogos atuais têm uma fotografia muito bela, né? Chama muito a nossa atenção por conta disso. E eu queria saber se você presta atenção quando você tá jogando um jogo desse, por exemplo, The Witcher 3. O próprio Destiny, né? Que a gente joga bastante. Tem uma fotografia belíssima. Você presta atenção nesses detalhes? Como que é a fotografia nos videogames pra você? Eu nem tava jogando Uncharted mesmo. Ainda até... Se eu for parar pra ficar postando todas as fotos bacanas que são em Uncharted, Nossa Senhora! É muito lindo! Eu acho que... Isso é a diferença. Na verdade, eu acho que isso foi a diferença que fez desde o início, né? Quando deu tudo aquele... Antigamente deu aquele B.O. com videogame. E começou a ficar sempre a mesma coisa. E veio a Nintendo lá e começou a criar histórias, personagens. E começou a criar todo esse lance de... De artístico, né? Em cima de jogos. Eu acho que hoje o jogo tem muita... A parte de fotografia deles são perfeitas, né? Que nem Destiny, que é um jogo que a gente mais joga. Qualquer paradinha que você dá com o seu personagem, olha pra cima, perto de uma montanha, pronto. Fica lindo, sabe? Fica a coisa mais... Perfeita. Você imagina naquele lugar. Eu acho que... Eu gosto de ficar olhando muito isso. Eu fico parando de vez em quando olhando a luz que bate numa arma ou uma folha que tá balançando em algum cantinho, alguma montanha lá no horizonte, alguma coisa assim. Acho que é muito bem pensado. Tudo é muito bem colocadinho hoje. Claro, tem jogo que é uma porcaria, mas... Os jogos assim que o pessoal investe mesmo e gasta muito dinheiro, você vê que... É bacana. Me chama muita atenção. Eu gosto de ficar olhando. Eu perco o maior tempo olhando essas coisas. E o que que te faz sorrir? Sinceramente, uma coisa que... Eu... Eu gosto muito de ajudar os outros. Isso me faz triste pra caramba de vez em quando, porque eu vejo que muita gente acaba dando pra trás, sabe? Mas eu acho que o sorriso que eu mais gosto de dar é quando eu vejo que eu consegui ajudar uma pessoa e ela fica feliz. Pra mim, é uma coisa assim... A gente tem as coisas, a gente muita gente consegue as coisas, mas a gente... Por exemplo, vamos falar... Como a gente fala muito de videogame, vamos botar na parte de videogame. Não adianta você ter um jogo que você esperava tanto se você não tem com quem dividir esse tempo, esse momento legal que você tá tendo, sabe? Você vai ficar jogando sozinho, você vai ficar contemplando aquilo lá, mas você não pode comentar, você não pode... Você ter outra pessoa, você fazer interação com outra pessoa e você rir junto, essa é a melhor risada que tem. Tanto você ajudando, quanto você rindo contra os seus amigos, acho que isso me faz sorrir, sabe? Você ajudar as pessoas, ver que elas gostaram, que elas estão felizes. E acho que esse é o sorriso que eu busco, eu acho. E qual é o motivo por que você joga videogame? Acho que é o fato de você não... É... Olhando assim pelo lado e você... Ah, você tá se escondendo. Não é esse lado. A gente não deve se esconder das coisas. Mas o lado de você realmente fugir um pouquinho desse mundo, no bom sentido, vamos dizer assim, e entrar num mundo que, tipo, você... Tá fazendo coisas grandiosas, vamos dizer assim. Você tá participando de coisas grandiosas. Eu prefiro muito mais jogo do que um filme, sabe? Onde eu faço as coisas. Eu consigo escolher o que eu quero fazer. Então, eu gosto muito de jogar conversando. Eu gosto muito de jogar batendo papo. E esse sentimento remete muito àquele tempo antigo, da gente ficar em casa com os amigos, sabe? Em casa aqui era sempre cheio de gente, sabe? De colega, assim. Então, a gente colocava naquela... Quando eu ganhei o Playstation 1, nossa senhora! O meu quarto ficava lotado até as três horas da manhã. Jogando Resident Evil, jogando essas coisas. E o legal era você ter essas pessoas ali. Eu acho gostoso jogar videogame hoje, que nem agora com esses mais novos, é a gente poder interagir com todo mundo, sabe? A gente poder conversar, ficar sempre ali junto também, mas mesmo que seja só por áudio, muitas vezes. E o sentimento bom que ele traz, né? Você tá praticando algo, você tá realmente entrando naquela história. Eu acho legal. Eu entro muito. Tanto que eu tenho medo pra jogar muito jogo de terror. Eu tenho medo absurdo. Eu sou cagado pra essas coisas. Eu entro muito na história. Parece que realmente eu tô lá dentro e eu tô sentindo aquela agonia que o cara tá sentindo. E também a felicidade. É toda aventura que... Você chega até a ficar com o braço tudo arrepiado. Eu gosto desse sentimento. O sentimento de você tá fazendo algo, você tá junto com outras pessoas. E essa é a parte nostálgica de você tá criança, né? Tá com seus amigos lá. Isso eu gosto bastante. Perguntinha difícil de responder agora, hein? Quero só ver. Velos, quais são seus defeitos? E, lógico, quais são suas qualidades? Ah, maldita. Só um parênteses aí. Tem uns galos, não sei se tá pegando, mas provavelmente é que tá pegando. Então, assim, vai ter. Não adianta, né? Você tá ligado que eles são participantes também. Quais são meus defeitos? Eu sou preguiçoso. Eu sou chato. Eu sou... Ah, esse negócio de falar que é perfeccionista, todo mundo já fala, né? Mas eu sou chato quanto a isso também. Só que eu sou preguiçoso muitas vezes. Eu quero fazer as coisas só quando eu quero. Eu não gosto quando muda um plano das coisas. Nossa, fico fudido quando... Eu tô pensando que eu vou fazer A, de repente aparece B e C pra fazer assim, sabe? Meio que distorce tudo o plano que eu tinha. É uma das coisas que eu mais me deixei... Aí eu fico bravo. Mas acho que é preguiça aí, aquele negócio de você deixar pra fazer depois, sabe? Ah, isso aí... Como é que é que fala? Procrastinação, né? Palavrinha difícil. Eu acho que eu tenho muito isso. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção também. Não é... Acho que não chega a ser doença, assim, não. Mas é mais... Eu não marco as coisas. Eu esqueço. Você fala uma coisa pra mim agora. Você viu? Você falou a pergunta pra mim, eu já tava pensando em outras coisas. Esqueci as perguntas. É mais ou menos assim que acontece. Ah, tirando... Acho que é mais ou menos isso. Deve ter mais um milhão de coisas. Mas é que é difícil a gente falar na gente, né? Se a gente pega outra pessoa, ela se colacha. Mas a gente é meio complicado. Acho que o pior é esse. Desculpa. As qualidades. Ah. Parece que é mais difícil falar as qualidades. Ah. Parece que é mais difícil falar as qualidades. Eu acho que eu... Eu gosto de ajudar muitos outros. Eu sou muito amigo. Eu prefiro muitas vezes me ferrar e ajudar a pessoa. Mesmo até... Eu não consigo tratar muita gente mal por muito tempo. Tipo assim, se eu tô chateado, sabe? Eu prefiro conversar e voltar atrás e falar... Não, eu volto atrás muitas vezes. Eu fiz, tipo assim, muitas vezes eu tô certo, mas eu prefiro nem ligar, só falar... Mas esquece. Vamos... A minha parte de amizade, pra mim, é muita coisa, sabe? Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto mesmo e pronto. E... Eu não fico odiando muitas pessoas. Eu gosto de ter elas perto também, assim. Não consigo tratar muito mal, não consigo... Tem gente que é muito ruim, né? Eu não... Na parte boa, eu acho que é mais essa, sabe? Eu sou... Pelo outro lado, perfeccionista comigo mesmo. Eu gosto de fazer as coisas bem certinho. Se for pra fazer, faz direito. Se não for. Tanto que até... Isso me atrapalha, porque no canal, muitas vezes eu deixo de fazer coisas que eu achei que ficou uma porcaria. Eu falo nem coloco. E daí eu fico com preguiça também de ficar tentando fazer. No final das contas, eu não faço. Que entra nos defeitos. Mas acho que é essa parte. Eu gosto muito... Eu tenho muita amizade, sabe? Eu tenho muito carinho com as pessoas. Acho que a minha parte melhor é essa. E isso me leva a ajudar a cuidar mais das pessoas que eu gosto mais. Se eu soubesse, eu tava muito rico. Tava ganhando muito dinheiro. Tava igual muita gente faz. Mas Deus... Deus é tudo. Quando a gente... Eu não tenho uma religião certa, assim, sabe? É aquele negócio. Eu prefiro chegar lá em cima e falar... Ó, na boa. Lá embaixo tá uma bagunça. E eu não sei que lado que eu segui. Tem gente arrancando cabeça de um lado. Tem gente ganhando dinheiro do outro. Tem gente com umas igrejas enormes. Tem outros que só ficam de cabeça careca. E são... Eu não sei. Então, pra mim, eu gosto de acreditar num Deus único, assim, sabe? Muitas vezes eu me pego falando com Ele. Me pego agradecendo pra caramba. Mas acho que Deus tá em tudo, sabe? Ele continua crescendo. Ele continua criando coisas. Igual o nosso universo. A gente não tem ideia nenhuma do que é esse universo. Não tem ideia nenhuma de como as coisas foram feitas. Eu praticamente duvido que a gente vai saber um dia. Tanto que a minha última curiosidade seria como que é depois da morte. Mas eu não sei nem se a nossa cabeça tá disponível. Vamos dizer assim. Tem conhecimento. Tem capacidade pra entender o que é isso tudo. Mesmo morrendo. Eu não sei se a gente vai conseguir ver alguma coisa. Não sei, mas é uma dúvida minha que eu só vou matar quando eu morrer. Mas Deus pra mim é tudo. É aquilo que me... Ah... Motiva, né? O que me dá... Poxa vida. Tem muita coisa bonita, né? Que foi criada. Tanta coisa... Tantos lugares. Tantas pessoas. Acho que Deus tá em tudo isso, sabe? Essa energia que circula, assim, sabe? Seria... Se eu for colocar Deus em algum canto, pra mim Deus é o universo. Que a gente nem sabe o que é também. Sei lá. E a infância? Em relação aos videogames? Você aproveitou bastante a infância? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Nossa infância... Eu acho bacana porque, tipo, a gente... Pelo menos na parte que eu gosto de videogame ou da parte das brincadeiras, assim... A gente viveu bastante coisa. A gente conseguiu ainda... A gente tem uma idade que a gente pegou... Vamos dizer assim... Uma transição, né? De passado meio quase pra futuro, assim, né? Que a gente tá vivendo hoje. Coisas que a gente nunca imaginou estar vivendo, né? Coisa... Realidade virtual. Essas... Computadores. Essas coisas, assim, que tá acessíveis. A minha infância... Eu brinquei demais. Eu joguei muita coisa... Tipo... De rua, futebol, vôlei... Carrinho de rolemã. Peão, burquinha. Tudo que for de brincadeira. Que a gente descobriu a brincadeira nova. A gente tentava fazer. Se machucamos pra caramba. Pulava... A gente sabia exatamente onde tinha... Antiga... Hoje parece que a gente tem que comprar tudo. Principalmente em... Em Bauru, né? Que é difícil você ter um lugar pra você... Você tem que comprar tudo. Você quer uma fruta, você tem que comprar. Aqui em Café Lândia, aqui é o lugar onde eu moro. Tá a mesma coisa. Tipo... Por mais que seja uma cidadezinha pequenininha. Hoje as pessoas compram frutas. Antigamente a gente não comprava. A gente realmente sabia exatamente onde tinha cada fruta em determinada época do ano. E ia lá, pulava o muro e pegava. Pronto. E as pessoas não ligavam tanto, sabe? Ficava tranquilo. A gente passou desse mundo pra esse mundo mais novo, assim, sabe? Agora, antigamente com videogame. Hoje com um absurdo que a gente vê. Eu acho que a minha infância foi muito bacana. Muito... Viver esses dois mundos, sabe? Você brincar com seus amigos na rua. Ficar de noite conversando. Coisa que hoje é bem difícil. Praticamente é estranha porque ninguém faz isso mais aqui. É difícil você ver. Antigamente a gente ficava na rua conversando até 11 horas, meia-noite, uma hora. Na frente de casa com os vizinhos. Hoje é... Não existe isso, eu acho. Bem difícil a gente ver aqui. Aí em Bauru, provavelmente... Possível, né? Não sei. Mas... Eu acho que essa... Eu vivi uma parte legal. Tanto da parte antiga, como das minhas brincadeiras. E depois com o videogame entrando meio que no momento certo, ali assim, da minha adolescência. Eu falei, ah, agora eu vou jogar. Porque eu nunca tive, né? Videogame. Então, demorei pra ter. Aí a gente ficava jogando e fomos indo. E fomos cada vez... Fui cada vez mais gostando e... Adorava. E outra. Minha infância foi em... Como eu não tinha videogame, a gente ia naquelas locadoras, né? Aquelas games, né? Que antigamente... O cara colocava aquelas televisões na zona de tubo com o Nintendão ali com... Super NES, Mega Drive, Neo Geo. Minha infância era lá. Gastava 50 centavos a hora. Ficava lá o dia inteiro. Juntava a graninha do pão, né? E passei muita minha infância nessa parte também. E o seu futuro? Descreva-o. Eu queria... Primeiro... Eu me vejo acabando a minha faculdade. Eu tô fazendo essa faculdade porque... Eu demorei pra fazer porque exatamente... Fiquei muito tempo perdido sem saber o que eu ia fazer. A gente tava... Fiquei trabalhando com fotografia, mas eu sempre achei que devia fazer alguma coisa... Eu não era alguma coisa assim, sabe? Falei, poxa, eu queria... Não sei... Ensinar, sabe? Eu botei na cabeça que eu queria fazer essa faculdade e a gente acabou que... Entrei na faculdade de publicidade achando que era uma coisa, adorei. Porque é realmente a parte que eu gosto de criar, de inventar as coisas e mostrar alguma coisa... Tentar levar alguma coisa de legal pros outros. Eu acho que é mais ou menos isso até que a gente tenta bolar sempre nos trabalhos que a gente faz e essas coisas. Então, eu me vejo no futuro formado. Eu quero dar aula. Não sei no que seja, né? Mas relacionado a essa parte, eu sempre quis dar aula. Eu gosto de tentar ensinar, passar as coisas pras pessoas. Eu me vejo sendo professor. E... Ser pai. Eu acho que é a parte que eu mais sonho. Eu queria ter minha família e... E poder... Ter essa coisinha pequenininha pra gente cuidar, assim. Queria ter... Poder ensinar, ler e... Ser... Uma coisa que... Ter um serzinho que a gente... Possa cuidar, sabe? Que a gente tenha mais motivação na vida ainda. Que eu acho que essa é a parte que... Pelo menos assim, pra quem gosta disso, né? É uma diferencial na vida, assim. Eu queria ser pai, ter minha família, ser professor. E ter meu estúdio, montar... Direito o meu canal. Fazer direito. Eu tenho um tempinho certo pra mim poder... Colocar mais coisas no canal. Hoje a gente tá passando por uma crisezinha, né? Que tá meio difícil da gente inventar as coisas. Então... É mais ou menos isso.